Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Um bom dia para todos Estamos na trigésima semana do tempo comum Hoje, ter sexta-feira, primeiro de novembro Dando início a um novo mês E hoje, Jesus convida sem cessar a humanidade Para o reino de Deus Ele está ali diante de uma pessoa limitada Marginalizada Jesus cura aquele homem E o envia em paz Queremos colocar em esta Eucaristia Todas nossas intenções As intenções que você traz em seu coração E rezamos de maneira particular Queremos rezar pelo aniversário natalício De Maria da Conceição Ele está cumprindo 65 anos Queremos rezar pelos falecidos Professor Edgar Panhaua Professor José Chispas Conceição Cano João Carlos Dávila O Senhor Torres Pai do Padre César Torres E por todos nossos seres queridos Fiquemos todos em pé Iniciemos nossa celebração Entoando o canto inicial Chama viva Da minha esperança Este canto Suba para Ti Senhor eterno De infinita vida No caminho Eu confio em Ti Chama viva Da minha esperança Este canto Suba para Ti Seio eterno De infinita vida No caminho Eu confio em Ti Toda língua Povo e nação Tua luz Encontra na palavra Os Teus filhos Frágeis e dispersos Se reúnem No Teu Filho Amado Chama viva Da minha esperança Este canto Este canto Suba para Ti Senhor eterno De infinita vida No caminho Eu confio em Ti Chama viva Chama viva Da minha esperança Este canto Suba para Ti Senhor eterno De infinita vida No caminho Eu confio Eu confio em Ti Amado 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 Preside nossa celebração Padre Coutinho Missionário Redentorista Queremos acolher Os padres Concelebrantes Que por gentileza Agora se vão Presentar Padre Antônio Carlos Reame Trabalho em Cruzeiro Pertinho Sou Salesiano Eu sou o diácono João Felizmino Eu sou da Diocese De Santos Aqui em São Paulo Estou lá com meu Bom pastor Dom Tarcísio Escaramuça Sejam bem vindos Queremos acolher Os ministros Da Sagrada Comunhão Leitores Equipe Do canto Que nos ajuda A louvar a Deus A todos os Romeiros e Romeiras Aqui presentes Queremos acolher Com uma Calurosa Salva de Palmas Bem vindos ao Santuário Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça De nosso Senhor Deus que nos ama Que nos ama tanto E vamos pedir perdão Dos nossos pecados Das nossas falhas Para que Para que possamos celebrar bem A nossa Eucaristia Cantemos Cantemos Senhor Que sois a plenitude da verdade e da graça Tende piedade de nós Tende piedade de nós Leitura Deus que sois a plenitude da verdade e da graça Jesus que sois a plenitude da verdade e da graça Cristo, 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 Cristo. Criste, 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 eleição Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo Tem de piedade de nós Quirie, 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 eleição Quirie, 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 eleição O Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Senhor Deus, revestir-nos das virtudes do coração do vosso Filho Enflamai-nos com seu amor Para que configurados a sua imagem Mereçamos participar da eterna redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus E convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos Amém Por gentileza, fiquemos sentados Liturgia da Palavra A Palavra de Deus é lâmpada para nossos passos Ouçamos com atenção Início da Carta de São Paulo aos Filipenses Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus A todos os santos em Cristo Jesus Que estão em Filipos Com os seus bispos e diáconos Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós Sempre, em todas as minhas orações Rezo por vós com alegria Por causa da vossa comunhão conosco Na divulgação do Evangelho Desde o primeiro dia até agora Tenho a certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra Há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus É justo que eu pense assim a respeito de vós todos Pois a todos trago no coração Porque tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho Participais na graça que me foi dada Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós Com a ternura de Cristo Jesus E isto eu peço a Deus Que o vosso amor cresça sempre mais Em todo conhecimento e experiência Para discernir-lhes o que é o melhor E assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo Cheios do fruto da justiça Que nos vem por Jesus Cristo Para a glória e o louvor de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Eu agradeço a Deus de todo o coração Junto com todos os seus justos reunidos Que grandiosas são as obras do Senhor Elas merecem todo o amor e admiração Grandiosas são as obras do Senhor Que beleza e esplendor são os seus feitos Sua justiça permanece eternamente O Senhor bom e clemente nos deixou As lembranças de suas grandes maravilhas Grandiosas são as obras do Senhor Ele dá o alimento aos que o temem E jamais esquecerá a sua aliança Ao seu povo manifesta seu poder Dando a ele a herança das nações Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Aleluia 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 Minhas ovelhas Escudam minha voz Eu as conheço E elas me seguem Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um fariseu Chefe dos fariseus E eles o observavam Diante de Jesus havia um hidrópico Tomando a palavra Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus A lei permite curar em dia de sábado ou não Mas eles Ficaram em silêncio Então Jesus tomou o homem Pela mão Curou-o e despediu-o Depois lhes disse Se algum de vós tem um filho ou um boi Que caiu num poço Não tira logo Mesmo em dia de sábado E eles não foram capazes De responder a isso Palavra da salvação Glória a vós Senhor Recebendo a palavra da salvação com uma salva de palmas Sentados Que bom Que nesta manhã Nesta manhã da primeira sexta-feira do mês Estamos aqui reunidos Na casa da mãe aparecida Com muita alegria Que nós acolhemos Sacerdote salesiano Aqui presente O diácono Os ministros da palavra Os ministros da eucaristia Senhor arredentorista Que nos anima A nossa celebração Frater Bolívar E a você Que está aqui no santuário Rezando conosco E você Que está na sua casa Também neste momento Que parou tudo Parou tudo Para ouvir A palavra de Deus Para ver Para perceber E para sentir O que é que Deus Está falando para nós agora Por que? A palavra de Deus Ela é atual A palavra de Deus Ela é sempre presente A palavra de Deus Não tem dia Não tem hora Já fala A palavra de quem? É de Deus E é por isso que Neste primeiro momento Da nossa eucaristia Nós estamos ao redor Da mesa Da palavra E sentamos ao redor Da mesa Da palavra Para que? Para nos alimentar Para que possamos ter Uma vida Sustentada Pela palavra Então já vem Um questionamento Para cada um de nós Que estamos aqui Ou em casa Qual é o valor? Qual a importância? E qual é o sentido Que a palavra de Deus Tem Para você Para nós cristãos? Que sentido que ela tem Na primeira carta De Paulo Aos filipenses Paulo e Timóteo Estão dizendo ali Para a comunidade E se você percebeu Bem na leitura É uma leitura De otimismo De grandeza Quantas vezes Nas cartas de Paulo Que nós vamos ouvir Ele alertando Criticando Querendo mostrar Para a comunidade O que é ser cristão Aí está o exercício Da evangelização E da missão de Paulo Mostrar para todas As comunidades Vocês são pessoas Escolhidas Vocês são pessoas Privilegiadas Para anunciar A vida nova E a ressurreição E hoje Podemos dizer Que Paulo está Comungando Com a comunidade Dos filipenses Porque foi Uma comunidade Que participou Intensamente Da vida de Paulo E ele fala Quando eu fui Perseguido Quando eu estive Na prisão Ele sempre Paulo Sentiu a unidade Desta comunidade Com ele Ele sentiu E agora Ele está dizendo Eu me sinto feliz E alegre De tê-los Ele tem uma comunidade E uma comunidade Que é companheira De evangelização Que é companheira Do anúncio Da palavra de Deus Então Paulo Então Paulo Se alegra E se alegra Muito Ao mesmo tempo Ele começa a ter Um entusiasmo E uma alegria De escrever Para a comunidade Agradecendo A sua participação Principalmente Ele agradece A comunidade A inserção Que a comunidade Tem No processo Do anúncio Da palavra de Deus E esta palavra De Paulo É para mim Para você Para você Que está em casa Nos ouvindo Esta palavra de Deus É para nós Será que Possamos Acolher Esta palavra Na mesma dimensão A qual ela foi escrita Pelos filipenses Será que podemos Podemos no sentido De sermos Uma comunidade Que é anúncio Uma comunidade Que participa E uma comunidade Que vive De uma maneira Intensa O evangelho De Jesus É assim A nossa comunidade É assim Que é a sua comunidade Uma comunidade Não só Atenta Mas Uma comunidade Que é capaz De testemunhar E Paulo Fala Ela testemunha Por que? Ela testemunha Porque ela tem Uma capacidade De superar Todos os desafios Perseguição Prisão Superou tudo Porque tinha como centro Da vida O evangelho E Paulo Se alegrou Com essa comunidade E hoje Será Será que Deus Deus Alegra Com a nossa participação Lá na nossa igreja Na nossa comunidade Será que Deus Se alegra? Na maneira Como nós Participamos Podemos Perguntar Do nosso envolvimento Como igreja Como igreja Como é que a nossa igreja Como é que é aí Na sua comunidade A sua comunidade É uma comunidade Envolvida Olha bem A sua comunidade Ela é envolvida Com o evangelho Paulo Se alega Com os filipenses Porque Eles São envolvidos No evangelho De Jesus E vem o questionamento Para nós agora Somos Ou não somos Envolvidos Com o evangelho De Jesus Ou somos Uma comunidade Apagada Uma comunidade Que não tem significado Uma comunidade Que se reúne Dizendo Que a comunidade É cristã Mas não é comunidade Cristã Não é nada É cada um Se colocar dentro Da comunidade E perguntar Quem sou eu Sou comunidade Sou testemunho Sou presença Viva de Deus Comunidade é isso E Paulo Nos ajuda A refletir Sobre esta realidade E depois No evangelho Jesus Jesus passou Pela vida Fazendo o bem Nada mais Do que isso Mas O bem Que Jesus Realiza Ele provoca Que indignação Ele incomoda Aqueles que não Aqueles que não tem Capacidade de fazer O bem Então quem não é Capaz de fazer O bem Critica Quem faz E era isso Que os fariseus Faziam Ficaram andando Atrás de Jesus Como diz a palavra Muito bem No evangelho Para pegá-lo Em alguma coisa Porque a presença De Jesus Incomodava Que ele não era Aquele que só falava Mas o que fazia O que realizava E fala o evangelho Que ele foi aonde Comeu lá na casa De um fariseu Pecador Desobediente Diante da leira Para eles E foram lá Ver onde Esse homem Foi parar Lá na casa Do fariseu E lá Tinha no canto Estava sentado Um homem Com uma doença Que o corpo dele Só retia água Só retia água Sofria E sofria muito E qual que era A expectativa Dos fariseus Hoje É sábado E segundo a lei Sábado Não pode fazer nada O homem Não pode fazer nada Sábado E eles falaram Estão doentes Será que ele vai fazer Alguma coisa E Jesus Olha Ele cura E ao curar Ele já percebeu O que? Ele percebeu Já era o pensamento Deles Pensamento De a maldade Deles Porque Nenhum deles Se preocupou Com um homem Doente Nenhum deles Se preocupou E Jesus Olha o que Jesus Fala para eles Você tem um animal Olha Um animal Ou você Tem um filho Se o seu animal Ou seu filho Cair num poço Porque é sábado Você deixa ele morrer Você deixa ele morrer Não tiveram resposta Por que que não tiveram resposta? Porque ali Jesus estava dizendo A lei A lei É maior do que a A lei Ela não pode ser maior do que a pessoa O mais importante é a lei Não a pessoa humana E Jesus E Jesus queria dizer o que para eles Lei Olha bem A lei Ela só é verdadeira Quando ela suscita Suscita a vida E liberdade Aí é lei Tudo que suscita a vida e liberdade É lei O que não suscita a vida e liberdade Não é lei não E eles não entendiam O homem está acima da lei A vida humana está acima de qualquer lei Seja religiosa Seja humana A lei é tudo Mas acima dessa lei Que é tudo Vocês dizem Está a pessoa humana E vocês cruzam os braços Para não ter uma ação E construir leis Que provoquem Que suscitam a lei e liberdade Estão deixando aí muitos doentes Estão deixando muitos abandonados Estão deixando aí muitos marginalizados Como é Como é a sociedade nossa de hoje Tem diferença nenhuma não Nós vamos perceber Quantas leis Que no lugar de provocar a vida Suscitar a liberdade Leva a pessoa a morte Que lei é essa Isso que Jesus está dizendo para eles Que lei é essa Que lei é essa Que vocês criaram Vocês criaram leis Como faz Para que os outros cumpram E vocês ficam aí olhando Espiando Para ver se os outros estão cumprindo a lei Larga Larga tudo isso E vai praticar o bem Não tem lei maior do que essa Praticar o bem Fazer o bem Então esta palavra também Meus irmãos Vem de encontro com cada um de nós hoje Quantas vezes nós nos escondemos Atrás de leis Sejam humanas e religiosas Para nós não nos envolvermos Com os necessitados Olha bem Não nos envolvermos com os necessitados Aí Jesus vem e fala para nós De uma maneira bem clara O homem A pessoa humana Ela está acima da lei A lei existe para servir Servir no sentido De provocar vida e liberdade Fora disso não é lei não Fora disso é castigo Então meus irmãos Reunidos Reunidos aqui na casa da mãe Olhando para a mãe aparecida O que é que nós vamos perceber Ela é a mãe Da única e verdadeira lei Que é o amor Olha bem Nossa senhora é a mãe Do único e verdadeiro amor Que é a lei Que é Jesus Cristo Vamos pedir a Maria Que ajude a cada um de nós Que estamos aqui na sua casa Vamos dizer que aqui A casa da palavra É a casa da lei Porque é a casa do bem Vamos pedir a Maria Que nos ajude Que abençoe a cada um de nós Para que possamos tomar Uma consciência urgente O importante É a pessoa humana O importante É nosso irmão E a nossa irmã O importante São os filhos e filhas de Deus E não leis Massacrantes Que destroem a pessoa humana Vamos pedir a ela Que nos ajude A entender e a compreender Que a única lei É seu filho Jesus Maria Nos abençoe e nos ajude Para que possamos Renovar toda a nossa vida Cristã A partir da palavra E temos a alegria De Paulo Elogia a comunidade Porque a comunidade Comungou com ele Toda a sua caminhada Que Maria Possa comungar Com cada um de nós Toda a nossa caminhada Com o seu filho Jesus Cristo Amém Vamos ficar agora Todos de pé E como resposta Palavra de Deus Que foi proclamada Para nós Agora Nós vamos Fazer As nossas preces Nós vamos Fazer os nossos pedidos E após cada prece Nós vamos rezar assim Senhor Escutai Nossa prece Todos Senhor Escutai A nossa prece Elevemos Confiantes Nossas preces Ao Senhor Nosso Deus Pai Que ele Nos ame E nos acolha Com amor E também Com muita caridade E rezemos Senhor Escutai A nossa prece Fortalecei Vossa igreja No anúncio Do evangelho Para que ela Coloque sempre Ao lado Dos menos Favorecidos Do mundo Senhor Escutai A nossa prece Ajudai-nos A buscar Sem cessar Vossos dons Para que vivamos Em vosso amor Libertador E abandonemos O que não promove A vida E a dignidade Senhor Escutai Nossa prece Dá-nos Um coração Amável E misericordioso Sempre Ao de vosso Filho Semelhante ao de vosso Filho Para que sejamos Fieis Ao vosso reino E praticantes Todas as pessoas Que fazem sua doação Cuidando do santuário Das obras sociais Que tem Enquanto ofertamos Acompanhamos com o canto Este sacrifício De louvor Aceitai Benignamente 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 Este sacrifício De louvor Aceitai Benignamente Benignamente Senhor Que poderei Poderei Retribuir Retribuir Ao Senhor Deus Por tudo Aquilo Que ele Fez Em meu Favor Este Sacrifício De louvor Aceitai Benignamente Senhor Eu levo Eu levo Eu levo O cálice Da minha Salvação Invocando Invocando O nome Santo Do Senhor Este sacrifício De louvor Aceitai Benignamente Senhor Este sacrifício De louvor Aceitai Aceitai Benignamente Senhor Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para nosso bem E de toda Sua santa igreja Senhor Deus Revesti-nos Das virtudes Do coração Do vosso filho Enflamai-nos Com o seu amor Para que Configurados A sua imagem Mereçamos Participar Da eterna Redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto Nosso coração Demos graças Se a si mesmo A si mesmo Com o admirável amor A herança E a herança E a salvação Eterna Por isso Com a multidão Dos anjos e dos santos Nós os louvamos Cantando A uma só voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo Santo 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 Senhor Deus Do Universo O Céu E a Terra Proclamam A Vossa Glória Osana 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 Nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana 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 Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santos e fonte de toda santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviarei o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Suplicante vos pedimos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o arcebispo dessa comunidade, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, dos que hoje, pelo batismo, fazem parte da nossa igreja, para que sigam o vosso Cristo, o vosso Filho, com todo o coração e grande entusiasmo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que já partiram desta vida, dos quais nós lembramos do dia de hoje. Acolhei-os, junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, nossa Mãe, a Virgem de Aparecida, a Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os Apóstolos e todos os Santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Estendendo as mãos para o altar, agradecendo a Ele, a verdadeira presença da lei e do amor no meio de nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Muito amor, confiança, vamos rezar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do amor. Livrai-nos de todos os malos, ó Pai, e dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, seamos sempre livres do pecado e protege todos os perigos. Enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leia os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Feliz. Somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui, presente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Só Ele é que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de crever em minha morada. Mas, dizia uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento especial da comunhão, por gentileza comum e à frente do ministro. E enquanto recebemos a Jesus, acompanhamos com nossa meditação e com o canto. Amém. 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 Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos todos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Oremos. Senhor, tendo participado do vosso sacramento de amor, supliquemos a vossa clemência para que, configurados a Cristo na terra, mereçamos participar da sua glória no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós agora vamos a renovar a nossa consagração. Olhando para a imagem de Nossa Senhora, estendendo a sua mão, coloque seu agradecimento, sua prece, sua intenção. E, nesta manhã, pedi autorização para o Padre Coutinho. Desde 1957, ainda pé no chão, por volta da uma hora da tarde, quando o Padre Vitor rezava essa oração, a gente parando, pé no chão, pé descalço, ouvindo rádio, rezava essa oração. Hoje, me sinto muito pequeno, agradecido à Virgem de Aparecida, por hoje, na sua casa, rezar aquela mesma oração. Mãe, pai, irmãos, rezávamos. Maria, minha mãe, nossa mãe, escute a nossa prece. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés. Consagra-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagra-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagra-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nessa vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. 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 de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre Amém A alegria do Senhor seja a vossa força ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Todo nosso carinho e nossa expressão de gratidão nas palmas Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Rainha e Padroeira do Brasil Viva Jesus Cristo Após o canto e o final a benção com a uaventa Viva Mãe de Deus e Nossa sem pecado concebida Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus